Essa canção eu compus há quatro anos E ela foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira E ela se chama Namorar Escondido Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali E o louco pra chamar a sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar, meio que de impulso Típico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez o meu E foi paixão me fadou E a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar Escondido Pra que tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola É combinado na frente dele a gente mal se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Seu olhar se cruzou pela primeira vez o meu E foi paixão no tempo de escola E foi paixão me fadou Nunca vai saber 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 Vamos namorar Escondido Porque tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Fome na frente dele a gente mal se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Amorá Escondido